Olá, gente linda do canal e do Instagram Relíquias Cheirosas! É muito bom estar com vocês mais uma vez para falar sobre um lançamento de uma linha completinha da Avon, tá gente? Que é a linha Deslumbrante e Atraente. Eu vou deixar passando as imagens no decorrer desse vídeo para vocês. Mas antes de começar a falar sobre essa linha, eu já te peço aquela gentileza. Deixe o seu like ou o seu dislike já no início desse vídeo para você não esquecer, tá? A sua opinião nesse canal é muito importante. Não se esqueça de compartilhar o vídeo aonde você desejar e deixar a tua opinião sincera a respeito da minha performance ou do produto apresentado. A nova linha, atraente e deslumbrante da família Encanto da Avon, contém os seguintes produtos. Eu achei maravilhoso a loção hidratante iluminadora contendo 150 ml que deixa a pele um efeito dourado perolado, realçando uma aparência brilhante e também garantindo um tom mais uniforme à sua pele, um tom dourado, uniforme, muito sutil na sua pele. É como se sua pele tivesse um glow natural. Achei a proposta da marca maravilhosa. Ainda não testei o produto, tá gente? Mas pelas fotos da modelo, da revista, eu achei muito elegante. O tom dourado que fica na pele. Tem também o sabonete em barra cremoso com 4 unidades. E cada unidade contém 80 gramas. Tem o pan de splash, que é o spray corporal. Esse eu já comprei pra trazer resenha pra vocês, tá meus amores? E o Bud Splash contém quantas ml? 200 ml, tá? Perfuma e deixa a pele com uma sensação refrescante. Ideal para reforçar sua fragrância após hidratar a pele ao longo do dia. Confesso que eu estou louca para experimentar esse Bud Splash atraente e deslumbrante da Havan. E também duas apresentações da loção corporal hidratante. Tem a versão 400 ml e a versão 200 ml, tá? Que tem uma fragrância marcante, de longa duração, hidratação, que dura até 48 horas. Com uma textura que envolve a pele com manteiga de caritê. Eu achei bastante interessante, tá? A Havan diz que é uma fragrância vibrante para mulheres que espalham a energia que brilha em sua essência. Também diz que a fragrância tem longa duração. E que perfuma e deixa a pele com uma sensação refrescante. Com o frescor do Petit Grand e a ousadia da pimenta rosa. Também tem a doçura vibrante, luminosa, marcante e sensual do Ylang Ylang dourado. Ingrediente nobre da perfumaria extraída das folhas frescas de uma árvore de Madagascar. Então, o Ylang Ylang nessa fragrância é extraída das folhas frescas e não da flor, gente. Confesso que estou louca para sentir essa fragrância. E também tem um toque amadeirado, cremoso, do sândalo, juntamente com o conforto do almisca. Gente, será que essa fragrância vai ser tipo arrasta o quarteirão? Bem, só nos resta aguardar, não é mesmo? Mas se você, meu amigo e minha amiga, já experimentou essa fragrância, nos conte aqui nos comentários, mate a nossa curiosidade, por gentileza. E acabou mais um vídeo, tá? Agradeço demais a gentileza de você ter assistido até o final. E agradeço o seu tempo precioso. Super beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau Brasil!